Muitas vezes uma criança com autismo não mostra sinais externos do transtorno. Por isso, a tendência a se isolar, que é uma característica comum nas desordens do espectro autista, acaba sendo vista como falta de interesse em se relacionar com os outros. Isso é um mito. Crianças com autismo gostam de atenção. Seu isolamento é uma forma de proteção. É que o cérebro de quem tem autismo capta muitos estímulos externos ao mesmo tempo. Isso pode causar uma verdadeira confusão sensorial, dependendo do grau do transtorno. Coisas corriqueiras, como sons, luzes e cheiros, que às vezes nós nem percebemos, podem ser muito perturbadoras para o autista. Compreender essa característica e saber lidar com ela é importante para ajudar no desenvolvimento da criança com autismo. Em um ambiente equilibrado, ela pode superar suas dificuldades e desenvolver habilidades para chegar à vida adulta como uma pessoa independente e produtiva. Inclusive, no caso da síndrome de Asperger, considerada uma forma branda de autismo, o desenvolvimento cognitivo não sofre nenhuma alteração, embora a pessoa tenha dificuldades na interação social e para expressar emoções. De maneira geral, a fala e a compreensão do que é dito são grandes desafios para a média das crianças autistas. Saber se comunicar com o autista é dizer as coisas de forma direta. Isso porque gírias e outras figuras de linguagem geralmente não fazem nenhum sentido para ele. O estímulo é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. No entanto, como o autismo faz parte de um espectro de desordens, não há duas crianças com as mesmas características e com o mesmo conjunto de necessidades. Cada uma vai precisar de ajuda em uma área diferente. Algumas têm dificuldades de desenvolvimento global, enquanto outras adquirem competências elevadas em certas áreas. Como música, mecânica, cálculo aritmético, mas têm dificuldades em outras. Como qualquer outra criança, porém, as que têm autismo são capazes de aprender e devem receber muito incentivo e estímulo. Uma maneira de fazer isso é incluindo a criança com autismo na escola regular. Mas é importante que o autista perceba que as pessoas à sua volta acreditam que ele tem potencial para crescer e se desenvolver, ou vai tudo por água abaixo. É muito importante dar atenção à família da criança com autismo, que muitas vezes acaba se isolando em um sistema rígido e fechado. Isso pode gerar muita tensão em volta dessa família e é muito provável que vá causar um impacto negativo no desenvolvimento da criança com autismo. Em vez de se isolar, o ideal é que a família tente encontrar maneiras de incluir o autista no mundo. Várias pesquisas já demonstraram que o convívio com outras crianças, por exemplo, é benéfico para o desenvolvimento da competência social do autista. A inclusão na escola regular é a melhor maneira de promover esse convívio. Para que isso se torne realidade, precisamos de professores preparados para lidar com as dificuldades e limitações de cada aluno e de uma sociedade mais bem informada, que aceite as diferenças. O amor é o melhor tratamento. O amor é o melhor tratamento.